Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje eu estou aqui para poder compartilhar com vocês uma coisa que vocês sempre me perguntam. É o que eu faço no meu querido e digníssimo cabelito para deixar ele com esse volume que vocês adoram, que eu amo, que eu acho maravilhoso, que me deixa com cara de rica, não é mesmo? Falta no caso, roda o dinheiro na conta, entendeu? Porque o cabelo eu já tenho. É super fácil, que na verdade o passo a passo é para fazer cachos no cabelo, tá? Só que eu deixo um pouco menos de tempo, tenho uns trancinhos para deixar ele com essas ondulações, que para mim é a forma que eu mais gosto, tá? De ver o meu cabelo com essas ondulações para dar um pouco mais de volume. Espero muito que vocês gostem desse vídeo, então se vocês estão curiosos para saber o que vocês viram, é só continuarem assistindo. Antes de começar a fazer os cachos no meu cabelo, eu sempre aplico um produtinho que ajude a proteger contra a quentura, né? Contra o calor, porque o calor querendo ou não, apesar dele ajudar a gente a dar um efeito, ou deixar o nosso cabelo mais liso, ou ajudar com os cachinhos, ou a secar o nosso cabelo, ele sempre acaba danificando de alguma forma, então a gente sempre tem que utilizar um produtinho para poder ajudar a protegê-lo, tá? E o produtinho que eu tenho utilizado, gente, já tem algum tempinho, na verdade, desde que eu recebi esse daqui, gente, que é o spray efeito liso da Keramax Skaff, que é da linha de pós-química dele, gente. Toda linha, ela é maravilhosa, mas esse spray aqui, ele é sensacional, ele vai ajudar a prolongar o efeito liso, e ele promete, tá? Durar o liso até 3 dias, e olha, é babadeiro. O que eu vou fazer? Eu vou espirrar ele aqui, ó, meu cabelite, prontinho. Aí eu passo a mãozinha aqui, ó, para poder ajudar a espalhar o produtinho no cabelo. Eu finalizei meu cabelo ontem, lavei e finalizei ele ontem, então eu fazendo os cachos agora, ele não dura por muito tempo, ele sai com muita facilidade. E aí, para fazer os cachos, gente, eu divido meu cabelo no meio, porque eu sempre faço primeiro de um lado, depois eu faço do outro. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir meu cabelo também aqui ao meio, vou começar a fazer a parte de baixo, depois eu vou fazer a parte de cima, aí eu prendo aqui, ó, com uma piranha, que para mim fica mais fácil, tá? O baby que eu gosto de usar é esse daqui, que inclusive é o único que eu tenho. Esse daqui é da linha Sigma, dessa online, ele é rosinha, gente, eu acho ele super fofo. Eu só acho que as pessoas precisam ter um pouquinho de cuidado na hora de utilizar, eu não sei se isso acontece com todos os babies, porque esse daqui é o único que eu tenho, entende? Sempre quando você estiver utilizando, quando ele estiver quente, nunca encoste a unha com esmalte aqui, ó, nessa partezinha rosa ou nessa partezinha branca, porque a unha, a unha não, né, no caso o esmalte ele derrete, e aí fica manchando essa partezinha aqui. Com esse baby a gente não consegue regular a temperatura, então ele permanece em 210 graus forever, até você desligar, e ele é bivolt, tá? Então vocês podem ficar despreocupados aí, porque não vai queimar, vocês podem levar em viagem tranquilamente. E aí pra fazer, gente, ficar com esse ar um pouco mais despojado, eu vou fazer intercalado, tá? Não vai ser em todas as vestes que eu vou fazer o cacho, mas sempre na ponta eu vou tentar fazer assim, ó. Assim, ó. Deixar a ponta pra fora, pra poder deixar ela mais retinha, sabe? E eu não faço, não fico com ele preso por muito tempo, olha, eu coloco aqui, conto até 15, rapidinho, e solto. Ele vai ficar mais soltinho assim, e aí eu vou pegando aqui despretensiosamente e vou fazendo assim, ai, ui, queimei minha orelha, até terminar. Por mais que eu saiba que ele vai desmanchar rápido, o efeito que eu quero mesmo, que é um dos cachos mais despojado, eu consigo fazendo dessa forma. Prontinho, olha, ficou desse jeito. Agora eu vou fazer isso nessa partezinha aqui de cima, e todo esse ladinho aqui, vocês vão poder acompanhar aí todo o passo a passo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Depois de terminar de fazer o meu cabelo, eu espero uns minutinhos pra ele poder esfriar. É importante esperar ele esfriar, porque se você já meter a mão no cabelo ainda quente, ainda morno, gente, os cachos, o que você fez no cabelo, ele vai se desmanchar com uma maior facilidade, mais rápido. E não é isso que a gente quer, tá? Então eu já esperei o meu cabelo esfriar. Agora eu vou pro último passo, que é aplicar um cero, ou um olhinho que vai ajudar a nutrir o cabelo, né? Já que você veio com uma fonte de calor, você tirou ainda mais a umidade do fio. Então é importante vir com um olhinho pra poder finalizar, e dar um brilhinho, ajudar também a prevenir contra o ressecamento, tá? E aí eu vou utilizar esse serum, que também é da linha de pós-química, da Keramax Skaf, que é a mesma linha do spray que eu utilizei antes de começar a usar o Baby, tá? Eu gosto bastante desse daqui, gente. E olha, nessa embalagem vem 45ml, essa coisa pra caramba. Eu uso dois pompizinhos dele, aqui, ó, estrago bastante. Ai, gente, me costumo ver esse cheiro. Cheiro maravilhoso. E aí eu começo aplicando nas pontinhas, que pra mim é a parte mais crítica do meu cabelo. Aqui, ó, as pontinhas, bem. E aí o que sobrou, eu venho e aplico aqui em cima, que vai ajudar a controlar o frizz e vai deixar o cabelo mais bonito, tá, gente? Olha, eu faço assim, ó, sem dó nem piedade, tá? Porque eu quero, na verdade, é que se desmanche ainda mais. O que eu gosto no meu cabelo não é aquele cachimaíza. Às vezes eu gosto dele mais cacheado. Aqui, agora, ele tá mais pro ondulado. E eu gosto mais dele assim do que com cacho, cacho mesmo, tá? Por isso que eu não me... como é que eu posso dizer? Não me importa de sair mexendo, de sair penteando assim, esfregar a mão assim, porque eu gosto que desmanche mesmo. Eu gosto desse efeito. E olha, ele fica bem assim, ó. Vocês conseguem perceber que já deu um volume no fio? Deu, tipo, muito, muito, muito volume. Parece que eu tenho muito mais cabelo, olha. E esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, deem joinha aí no vídeo. Se inscrevam no canal. Deixem aqui nos comentários ideias para os próximos vídeos. O que vocês acharam do vídeo de hoje. O que vocês acharam desse resultado. E, gente, olha, não tem segredo. É dessa forma que eu faço os cachos do meu cabelo. Que acaba ficando mais com ondulações do que com cachos. E que me ajuda muito a dar um pouco mais de volume, tá? Eu não faço nada demais. Vocês conseguiram ver aí que eu não tenho segredo. É... Molisa. E você pode fazer isso com o baby ou até mesmo com a chapinha. Eu passei muito tempo sem o baby. Então eu fazia tudo com a chapinha. E se eu conseguia, vocês também vão conseguir, tá? Só que eu fiz dessa vez com o baby. Porque como eu tenho o baby. E eu acho fazer com o baby muito mais prático do que fazer com a chapinha. Então eu mostrei da forma que eu faço, tá? E é desse jeito. E eu sempre fico apaixonada pelo meu cabelo. Depois que ele está pronto. Ou comentem qualquer coisa aqui embaixo. Que eu vou amar ficar bupindo com vocês. Eu vou finalizar o vídeo de hoje por aqui. Encontro vocês no próximo. Beijinhos. Tchau. Tchau.